O motociclista morreu em batida contra a ambulância da prefeitura de Palmópolis, que transportava pacientes para o hospital em Felizburgo. O repórter Fantônio Peço chega com as informações lá do Vale do Jequitonha, Fantônio. Você fala isso pra gente. Boa tarde pra você, amigo. Uma excelente semana de informação aqui. Boa tarde, gente. Como é isso? Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Até posicionamos o microfone aqui pra poder dar notícias da forma, no sentido correto. Essa ambulância saiu de Palmópolis com destino a Felizburgo, Nicometes, para levar um paciente de 78 anos que tinha problemas respiratórios. E o motorista da ambulância conta que ao fazer uma curva no quilômetro 71 da MG 205, de repente ele já deparou com o motociclista no sentido contrário e na pista contrária. O que aconteceu foi um impacto tão forte que a moto foi arremessada para o acostamento, para o matagal, e a ambulância tombou lateralmente, conforme a gente vê aí nas imagens. O motorista da ambulância teve ferimentos graves. A profissional de enfermagem que acompanhava o paciente de 71 anos, ela não teve 78 anos. Eles não tiveram ferimentos, o paciente ficou muito assustado com a situação. Eles foram socorridos por terceiros para o hospital mais próximo, sem risco de outras complicações. Infelizmente, Nicometes, a questão do motociclista, ele foi identificado como Alex Rodrigues dos Santos, de 27 anos, nossos sentimentos aqui à família. Ele perdeu a vida no local em função dos ferimentos que ele teve, essa batida violenta, Nicometes, contra a ambulância. Agora, você pensa bem, Nicometes, a batida de uma moto contra uma ambulância que provoca essa destruição. Uma moto quase não dá para se saber qual é o modelo que ela é. E ainda tombar uma ambulância é um impacto muito forte. Esses são os detalhes, Nicometes, desse acidente.